Olá, queridos estudantes do sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marieta. Para a aula de hoje vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Um tempinho para você organizar seu material. Eu já volto. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fizemos também a comparação do poema visual, fizemos a leitura do poema visual do Fábio Bahia e comparamos com o poema escrito na forma tradicional, organizado por estrofes e versos. E também fizemos a análise das rimas encontrado no poema. E também vimos o significado da palavra detenção no dicionário. Muito bem. Agora eu vou passar para vocês um vídeo de uma professora muito especial. Ela faz um trabalho voluntário no resgate de animais de estimação abandonado nas ruas. Então preste muita atenção nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane, também sou professora da Rede Pública de Ensino. Mas hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre um assunto muito importante. Vocês estão aí falando sobre animais domésticos. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão dos maus tratos. Nem tudo são flores. Aliás, a maioria das vezes não são flores. Nós temos uns cuidados aí que são importantes com esses animais. Tanto os animais que estão dentro de casa, quanto os animais que também estão fora. Aqueles considerados animais de rua. Ou seja, a proteção ela chega nessa questão aí desses animais que são abandonados. Então nós providenciamos ração, nós providenciamos medicamento, nós providenciamos atendimento. Nós tentamos adoção ou colocamos num local onde ele fique mais seguro que nós chamamos de casinhas comunitárias. Então o que a gente faz? A gente arrecada muito a questão da ração, né? Nós tentamos arrecadar aí valores para que a gente possa dar continuidade para essa situação. Então vivemos de doação somente e da organização das pessoas que são interessadas nesse tipo de assunto, né? As pessoas vão mais além e desenvolvem projetos. E eu hoje, há oito anos, posso dizer para vocês que faço esse tipo de trabalho voluntário. É no coração, é no amor, é voluntariamente. Então nós nos reunimos com as pessoas que são interessadas e aí a gente faz esse tipo de trabalho. Como eu disse agora há pouquinho, faz oito anos que eu faço isso. E é um trabalho muito difícil de ser feito. Mas ele é muito gratificante. Então o recadinho que eu deixo para vocês hoje é a questão do cuidado. Então o animal que está dentro da sua casa, ele exige muitos cuidados, né? Que a veterinária vai estar falando para vocês aí na sequência sobre isso. E os de rua, eles dependem apenas da solidariedade. Então o que eu peço para vocês é o seguinte. Se você tem um bichinho aí em casa, você tem que manter a vacina dele em dia. Uma ração de qualidade, né? Se você for viajar, você tem que se preocupar com o que ele vai ficar. Não é deixar ele dentro de um quintal fechado, com um pote cheio de ração e de água e fica 10, 15 dias fora. Ah, acontece? Acontece muito. Então deixar o cão na corrente, né? Deixar o local dele sujo, que pode trazer bicho, né? Tanto bicho que é o parasita dele, quanto ratos, entre outros, né? Então o cuidado do animal, ele é como se fosse de uma pessoa. Ele sente como você. Como vocês assistiram o vídeo, a professora Tati mencionou da importância de cuidarmos dos nossos animais de estimação. Então se você decidiu ter um animal de estimação em casa, é preciso lembrar que você precisa alimentá-lo com uma ração de qualidade. Você precisa levá-lo ao veterinário para tomar as vacinas. E quando você resolver viajar, se ausentar por uma semana ou duas, é necessário que você escolha alguém para você deixar esse animal. E não deixá-lo em casa, como muitas vezes acontece. Ficou a dica então para vocês? Que bom! Agora eu tenho um desafio para vocês. O que vocês acham que tem embaixo da imagem ali? Vocês perceberam que tem vários, várias figuras ali, que está cobrindo uma outra imagem. Eu vou mostrar para vocês aos poucos. E vocês vão pensando aí, o que será que tem? O que vocês acham que tem por detrás dessas figuras? O que vocês conseguiram visualizar? E agora, o que você vê na imagem? Era mesmo o que você estava pensando? Sobre qual assunto essa imagem se refere? E agora, ajudou? Acho que não ajudou muito. E agora? Vocês estão percebendo que tem ali dois rostos. Um olhando para o outro. E um está usando uma toca. O outro também está usando uma toca. Qual é o clima que vocês acham que está fazendo? Será que é calor? Ou será que está frio? E agora? Vocês estão vendo algumas orelhinhas? Além da toca, a imagem mostra um cachecol. Alguém está usando um cachecol. E agora? Ficou mais fácil, não é? Nós vemos as patinhas, o rabinho. Dá para perceber que é um animal. A boca desse animal. Que animal será que nós estamos vendo aqui? Um cachorro. Muito bem, você acertou. São dois cachorros. E no focinho dele, tem como se fosse um fantoche. Com dois rostinhos. Cada rostinho, um olhando para o outro, está com o nariz bem vermelhinho. Observaram? Os dois estão usando a toca e o cachecol. Que clima será? Muito frio, não é? Que bom que vocês acertaram. Por que o nariz do cachorro é gelado? Você já parou para pensar? Por que o nariz do cachorro é gelado? Vamos conferir? Eu trouxe um texto bem interessante para vocês. Vamos ler juntos? O focinho gelado do cão, segundo os especialistas, é sinal de saúde. E o que mantém o focinho do cachorro sempre frio e molhado, é o fato de que esses animais regulam a sua temperatura corporal. Ou seja, o grau ou perda de calor do corpo por meio da respiração. Repare que os cães estão quase sempre respirando com a boca aberta e a língua para fora. Muitas vezes pingando saliva. Isso também colabora com a perda de calor. Mas voltemos ao nariz do cachorro. Se ele estiver quente, é bom ter cuidado. O animal pode estar com febre. Um alerta do corpo para alguma doença. A febre pode, por exemplo, sinalizar uma gripe ou infecção causada por micro-organismos, como bactérias. Isso deixa o nariz de seu fiel amigo seco e com uma temperatura alta. Esteja atento ao nariz do cachorro, porque é o olfato o sentido mais importante para ele. Por meio do seu faro apurado, o cão consegue identificar pessoas, perceber cheiros que estão bem distantes e até mapear os lugares. E assim não se perder de casa. Tudo isso acontece porque dentro do nariz dele existem os receptores proteicos, células sensíveis aos odores localizadas na mucosa nasal, que ao receberem os cheiros são responsáveis por identificá-los. Essas células também estão presentes em outros animais, como em nós, seres humanos. Mas existem em maior quantidade no nariz do cachorro. Como curiosidade, lembre-se de que alguns cães são usados para o benefício da sociedade. Os farejadores, por exemplo, são treinados e ajudam policiais a identificar drogas, substâncias proibidas e prejudiciais à saúde. Em lugares difíceis de serem encontrados, como malas e armários fechados. O trabalho de cães como esse depende totalmente de um bom nariz gelado. Muito bem. Gostaram do texto? Bem interessante. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto científico, que foi publicado na revista Ciência para Criança. Vamos estudar um pouco, profundamente, esse texto. Uma tarefa para vocês agora. Marque a alternativa correta. Por que o nariz do cachorro é gelado? Letra A. Por que o cachorro está doente? Letra B. Por que o cachorro está saudável? Ou letra C. Por que o cachorro está alegre? Um tempinho para você registrar em seu caderno a resposta e eu já volto. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Escreva em seu caderno qual a informação científica para o focinho manter-se gelado. Regulam a temperatura corporal, ou seja, o grau ou perda de calor do corpo por meio da respiração. O texto científico que nós estamos lendo e analisando, ele são informações, o texto científico apresenta informações científicas baseadas em estudos científicos, numa linguagem mais acessível para os leitores. Mais um exercício para vocês, analisando como escrevemos. Observe o uso da palavra destacada. Repare que os cães estão quase sempre respirando com a boca aberta e a língua para fora, muitas vezes pingando saliva. A palavra destacada expressa uma ideia de letra A, dúvida, ou letra B, pedido. Um tempinho para vocês responderem no caderno de vocês. Música 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 Vamos fazer a correção do exercício? Música 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 Está fazendo um pedido para quem está lendo. Tudo bem? Vamos continuar a fazer análise do texto. No segundo parágrafo do texto, aparecem algumas palavras que retomam a palavra cachorro. Que palavras são estas? Alternativa A, bagunceiro, chato. Letra B, brincalhão. Late o tempo todo. Ou letra C, o animal, fiel, amigo. Um tempinho para você registrar em seu caderno e eu já volto. Música, quebra, barulho. Música, quebra, barulho. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Letra A, bagunceiro, chato Ou letra B, brincalhão, late o tempo todo Ou letra C, o animal, fiel amigo Resposta certa, letra C O animal, fiel amigo Na língua portuguesa nós temos esse recurso Para não ficar escrevendo a mesma palavra no texto Por exemplo, aqui a palavra cachorro ficar se repetindo várias vezes Nós usamos palavras que são sinônimos Que nós substituímos Então cachorro, para não ficar repetitivo Nós usamos ali o animal, fiel amigo Certo? Agora nós vamos fazer uma análise de um outro trecho desse texto que nós estamos estudando No trecho Se ele estiver quente É bom ter cuidado A palavra em destaque Se refere ao Corpo do cachorro Nariz do cachorro Ou cabeça do cachorro Um tempinho Para vocês registrarem No caderno de vocês Onde é o rumo Olá Legenda Adriana Zanotto 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 Ele está se referindo. Vamos ver lá as alternativas. Corpo do cachorro, nariz do cachorro ou cabeça do cachorro? As palavras em destaque podem ser substituídas por... Observe, esse é um outro trecho do texto. A febre pode, por exemplo, sinalizar uma gripe ou infecção causada por micro-organismos, como bactérias. Isso deixa o nariz de seu nariz de seu fiel amigo seco e com a temperatura alta, haja depressa, levando-o ao veterinário. Então, vocês perceberam que tem duas palavras que estão em destaque, a palavra sinalizar e a palavra veterinário. Então, agora, vocês vão observar as opções que estão em destaque, a primeira opção, indicar médico. Segunda opção, aumentar, cuidador. Terceira opção, simular enfermeiro. Então, vocês vão ter que analisar nesse parágrafo que palavra você pode substituir por sinalizar. Qual delas? E qual palavra que você vai poder substituir? Veterinário. Um tempinho para vocês registrarem no caderno de vocês. Um tempinho para vocês registrarem no caderno de vocês. Um tempinho para vocês registrarem no caderno de vocês. Um tempinho para vocês registrarem no caderno de vocês. Então, vamos conferir o que vocês responderam? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou ler com vocês esse trecho e nós vamos fazer as tentativas de substituição das palavras. A febre pode, por exemplo, aumentar uma gripe ou infecção? Será que é esse o sentido? Ou será que eu posso substituir, sinalizar por simular? A febre pode, por exemplo, simular uma gripe ou infecção? Fica estranho, não é? Agora, se eu substituir pela palavra, a febre pode, por exemplo, indicar uma gripe ou infecção causada por micro-organismos, como bactérias. É possível. Então, sinalizar, eu posso substituir pela palavra indicar. No segundo trecho. Isso deixa o nariz de seu fiel amigo seco e com temperatura alta. Haja depressa, levando-o ao veterinário. Então, eu vou substituir veterinário aqui por médico. Eu posso fazer essa substituição? Também não tem a ver com o sentido do contexto. E se você substituir o veterinário por enfermeiro, também não tem a ver com o sentido do texto. Ficou claro, pessoal? A resposta, então, indicar e médico. Agora, nós vamos ver o significado da palavra segundo o dicionário digital. Quando você faz a pesquisa no dicionário, fica mais claro. Você pode tirar as suas dúvidas quando você for substituir uma palavra. Ou que você vai pesquisar uma palavra que você não sabe o significado. Como nós vimos no exercício anterior, veterinário pode ser substituído por médico. Por quê? Porque nós vimos aqui a definição de veterinário segundo o dicionário, que significa médico veterinário. Então, é muito importante que você seja curioso para buscar os significados das palavras. Então, retomando um pouco do que nós vimos na aula de hoje, nós fizemos a leitura do texto científico Por que o nariz do cachorro é gelado? Nós fizemos algumas análises de alguns parágrafos específicos, estudamos a função do pronome, o significado da palavra veterinário segundo o dicionário, fizemos também o uso do verbo repare e também fizemos análises de interpretação. Gostaram do texto? Cuide-se e até a próxima aula!